Música Pra você, o que significa o marco de 100 anos? Persistência Sabedoria Marcante Maturidade Experiência Tradição Antiquado História Marco Família Importante Experiência Seminário UFRJ Faz 100 Anos é um dos eventos de comemoração da chegada do centenário da faculdade. Em 2017, completamos 97 anos. Eu me sinto gratificada, muito contente por nós estarmos celebrando os 97 anos da UFRJ. Uma universidade pública que tem como função social perpetual conhecimento na nossa sociedade. Incorporar novas tecnologias e promover a inclusão dos nossos novos estudantes. Optamos por iniciar a celebração do centenário porque o perfil da universidade tem mudado virtuosamente. Com isso, incorporamos um novo perfil de estudantes, à medida que também a forma de fazer ciência, de produzir o conhecimento científico, também mudou muito nos últimos 100 anos. Optamos por iniciar essa comemoração agora nos 97 anos, faremos outro evento aos 98, outro aos 99, completar o centenário da universidade no ano de 2020. De maneira que a universidade possa repensar, se reinventar, para que ela se mantenha sempre líder na produção de ciência e de conhecimento e como uma referência nacional e internacional em termos de universidade. Para a gente da PR5, especificamente da superintendência de integração e articulação, foi um desafio fazer parte do seminário FRJ faz 100 anos, porque foi uma iniciativa totalmente recente. O seminário, o seminário nunca aconteceu, na verdade, e ele foi construído ao longo do processo. Isso fez com que a gente também tivesse que remanejar, planejar bastante, remanejar algumas etapas, mas no fim deu tudo certo. É uma oportunidade que nós temos para discutir a nossa universidade. Nós temos várias mesas redondas acontecendo, apresentação de trabalhos. Eu acho que ainda a UFRJ se conhece pouco, as pessoas que trabalham aqui, que passam o dia, os nossos alunos, não conhecem muito o que é a UFRJ. Quão grandiosa é essa universidade? Então, eu acho que é muito importante sediar como o CCMN, o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, faz parte dessa grande universidade. Para mim, é quase natural ter esse evento acontecendo aqui. Um agradecimento especial a todos que estão participando dessa organização. Eu sei como é difícil, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, mobilizar todas as pessoas. Apesar da situação problemática atual do país, a esperança ainda corre pelos corredores da universidade. E quantas coisas boas foram feitas nesses 100 anos da nossa universidade. A gente tem que rever tudo isso. Quantos serviços, bons serviços prestados à nação, a nossa universidade prestou nesse tempo todo. É hora também da gente pensar no futuro. A gente já sobreviveu a várias crises. Às vezes eu tenho a impressão que a UFRJ é uma entidade assim, tem vida própria e imortal. Porque a gente já passou por tantas crises, ditaduras, vários governos. A gente continua persistindo, continua grande. Hoje somos uma das maiores universidades da América Latina. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é gigante. Tem muita coisa boa aqui dentro. E é hora também da gente pensar no futuro. Esse momento é um momento muito importante. Porque quando você, a universidade, a reitoria, convida a comunidade universitária, em todos os seus segmentos, estudantes, técnicas e técnicos, e docentes, para fazer um exercício de auto-reflexão das suas pautas, das suas pautas hoje, das suas pautas históricas, e os desafios que enfrentamos e devemos enfrentar, pensar numa universidade mais plural, efetivamente, para fazer parte do roteiro de uma vida cidadã, crítica e democrática da população. Quer saber mais do que acontece na nossa faculdade? Acompanhe nossa página no Facebook. Eu sou Larissa Caetano, para o TJ da UFRJ. Eu sou Larissa Caetano, para o TJ da UFRJ. Eu sou Larissa Caetano, para o TJ da UFRJ. Eu sou Larissa Caetano, para o TJ da UFRJ. Eu sou Larissa Caetano, para o TJ da UFRJ. Eu sou Larissa Caetano, para o TJ da UFRJ. Obrigado.